Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião. E galerinha, no dia 13 chega o patch 8.7 Mid Season e neste patch vai chegar ali uma mudança nas botinhas. A gente não vai poder mais usar as botas porque elas vão deixar, elas vão bater as botas. E no patch que eles lançaram, eles não explicaram muito bem como vai funcionar a questão da velocidade. Eles apenas disseram que até o level 7 a gente vai ter os 18% de velocidade de movimento. Só que eles lançaram uma atualização e hoje a gente vai acompanhar essa atualização. Então deixa o like nesse vídeo, manda para o seu amiguinho, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos contextualizar aqui. A gente teve o PTS na sexta-feira e aí a gente jogou o final de semana. Nós enviamos o feedback para eles, eu digo nós, eu e vocês que jogaram. E eles decidiram rebalancear o jogo antes de lançar o patch. Então o cajado de Mirti, que teve aquela ultração, mudaram a passiva dele. Agora depois da ultimate, você ganha uma redução de intervalo de 80% e aí ele dura 7 segundos e você pode usar as habilidades ali durante esse período. Foi retrabalhado, tá? Diminuído o poder mágico de 95% para 85%, diminuída a redução de intervalo de 80% para 70% e o tempo que você vai ter ele para usar de 7 para 4 segundos. Agora eu te pergunto, para quê? Não precisava nem ter mexido nele, nem ter dado um rework no item. A lança, que é o disparo, né? Você tem a lança aqui. Aumento do resfriamento, que é o intervalo de 90% para 110%. Diminuído o aumento do dano de estoque de 7% para 5%. Atualização. Aumento do tempo de espera de 90% para 110%. O que aconteceu com essa lança? Usar esse item dispara um raio que vai em 70 unidades, parando no primeiro golpe de um deus, causando 15% da sua vida atual como dano verdadeiro e reduzindo qualquer escudo ativo em 75%. Os alvos atingidos recebem 10% a mais de dano por 5 segundos, acumulando duas vezes. Essa relíquia possui duas cargas. Então eles foram lá, aumentaram o intervalo da lança, do disparo, e também mexeram na transcendência. Custo aumentado de 2,450 para 2,600, revertendo o buff da 8,6. Quem estava feliz, agora está triste, infelizmente, tá bom? Temos também a espada corta pedra. Diminuição do custo de 2,350 para 2,250. Diminuição do debuff de proteção de 10 para 7 por estoque. Maior buff de proteção de 10 para 7 por estoque também, né? Vizinho ali, só que diminuiu, sendo o gold. A bandeira, a descrição foi atualizada para refletir melhor como isso funciona quando várias bandeiras ou banners de guerra são empilhados, tá? São empilhados a estoque quando está empilhado ali. Agora eles explicam aqui como exatamente vamos obter os 18% de velocidade de movimento no nível 7. Os jogadores no nível 1 terão 0% de velocidade de movimento aumentada, né? Porque eles têm a velocidade de movimento normal da base deles ali. Os jogadores no nível 2 vão ter 3% de velocidade de movimento aumentada. Os jogadores de nível 3 terão 6%, nível 4, 9%, nível 5, 12%, nível 6, 15%, nível 7, 18%. Jogadores de nível 8 a 20 terão 18% de velocidade de movimento aumentada. Isso quer dizer que nível 0 você não tem nenhum bônus. Aí você vai escalonando 2 para 3, 3 para 6, 4 para 9. Ou seja, você vai subindo de 3 em 3. Então você vai ter 3, 6, 9, 12, 15 até você chegar a 18. Então corta o nível 1 a partir do nível 2 a cada level até chegar no 7. Você ganha 3% de velocidade de movimento adicional chegando aos 18%. E para fechar o Gilgamesh Ventus de Shamash. Diminuição da lentidão de 20, 20.5, 25, 27.5, 30% para 20% em todos os ranks. Além disso, o enraizamento no final não vai causar aleijamento. Que é aquela incapacidade de você utilizar algum tipo de escape. Isso é um nerf muito poderoso no Gilgamesh e eu gostei bastante. Então galera, essas são as atualizações dentro da atualização que chega dia 13. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Está tudo explicadinho agora como as botas vão deixar de existir. E como vai funcionar essa questão da velocidade sem as botas. Além disso, um nerf chuchuzinho no Gilgamesh, tá bom? Deixa o like nesse vídeo, se inscreve, manda para o seu amiguinho. Deixa aí nos comentários. Fala assim, Sirius, eu gostei. Sirius, eu não gostei. Mas deixa o seu comentário, tá bom? Um abraço para todo mundo, valeu e fui!